Essa letrinha cursiva, bonitinha, vocês estão vendo aqui, ó A beleza real está na pureza da sua intenção Pessoal, isso aqui foi feito com uma bique Essa bique, que por sinal, prateadinha, bonitinha, né? Essa bique aqui que vocês estão vendo Uma bique, meu povo, quanto custa uma bique? Fala pra mim se uma bique é cara Uma bique não é cara E aí eu já vou trazer um aprendizado Câmera frontal Olha nos meus olhos, eu estou olhando nos seus olhos Seguinte, meu povo Novamente Ferramenta é ferramenta Olha o que eu vou te dizer Olha o que eu vou te dizer O que seria Do pincel Do pincel Sem o pintor Da tela Da parede, do quadro, do muro Sem o pintor Então O segredo está no artista As ferramentas não fazem nada Sozinha Então às vezes Ah, Thiago, eu saí, fui na papelaria Comprei um monte de coisa Daí você deixa na gaveta Fica mofando Passa o tempo Então Alma, calma Vamos juntos Devagar Pede uma orientação Pesquisa Não sai gastando com as coisas mais caras Né? Acabei de mostrar aqui pra vocês Cara Quem sabe fazer isso aqui, ó Com O marca texto Sabe fazer com a paralela Sabe fazer com o pincel Sabe fazer com O marcador Da sharp Da posca O segredo está aqui, ó Aqui, ó Na bundinha Aqui, ó Entendeu? Então Às vezes Mas a gente é muito tentado, né? A gente A gente acha que Não Quando eu tiver aquele livro Aquele curso Aquele carro Aquele investimento Aí eu vou conseguir Não Não Vamos lá Aprendizado de hoje Segundo Prática Treino Dedicação Constância Constância Escreve constância Pelo amor de Deus Escreve constância Na sua alma Aí Porque assim Ah, Thiago Eu não consigo aprender tal coisa Eu não consigo Sei lá Emagrecer Eu não consigo fazer Você treina Você pratica Né? Eu não tô aqui pra Nossa live de caligrafia Mas, gente Precisa de disciplina E aí Eu não consigo ter